E aí galera, beleza? Teteu Tutors na área trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje pessoal você vai aprender a como digitar por voz no WhatsApp. Um recurso muito legal, tá certo? E vamos partir para o vídeo. Existem várias formas de você conseguir fazer isso, mas eu vou passar aqui nesse vídeo uma forma muito simples, mais fácil e que vai funcionar com mais aparelhos. Porque essas configurações variam muito de acordo com aparelho para aparelho. Então no vídeo de hoje você vai ter que instalar o teclado do Google, tá? A gente vai definir esse teclado como um teclado padrão. Se você não gosta do teclado do seu aparelho, com certeza esse teclado do Google você vai gostar porque ele é muito bacana, você pode ver que ele tem muitos downloads, né? Está na maioria dos aparelhos. A qualificação dele na Google Play é bem legal e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês com esse recurso. Você pode ver que ele já tem aqui o recurso de digitação por voz nativo. Vamos clicar aqui em instalar e vamos clicar em aceitar. Vai começar a fazer o download. São 22 MB. Beleza galera, então o teclado do Google baixado e instalado também. Agora aqui a gente vai clicar em abrir. Vamos fazer as configurações dele, né? Então bem-vindo ao teclado do Google com entradas por gestos, né? Então esses aqui são os gestos. Vamos clicar em começar. Aqui a gente vai ativar ele em configurações. Então aqui note que Google digitação por voz já está ativado. Se não estiver ativado, você vai ativar aí, tá certo? E vai ativar aqui também o teclado do Google. Vai clicar em OK. Agora aqui a gente vai em alternar métodos de entrada. E vamos selecionar aqui o teclado do Google também em português Brasil. Agora aqui você pode ver que já terminamos as configurações. Vamos clicar em concluído. E agora vamos abrir um contato do WhatsApp para testar se tudo está funcionando corretamente. Então abri aqui um contato do meu WhatsApp. Note que aqui do lado, no teclado, a gente tem um botãozinho aqui, ó. Como vocês podem ver aí. Que é um microfone, tá? A gente vai clicar em cima dele. Vai pressionar em cima dele. Beleza galera, então eu estou aqui no WhatsApp, tá? Vamos clicar aqui no microfonezinho do lado. Note que vai abrir isso aqui. E agora é só você falar. Oi! Tudo bom? Eu sou o TT Tutors, trazendo para vocês mais um vídeo. Nessa oportunidade você está aprendendo a como digitar por voz no WhatsApp. Para assim, na correria do dia a dia, você não se preocupar em perder tempo digitando no seu teclado. Com esta forma aqui, você vai resolver seu problema e vai ter tempo para fazer outras coisas no seu dia a dia. Muito legal, né galera? Então, em qualquer momento que você quiser pausar, vem aqui, clica em cima do microfone, pausou. O texto, ele não está 100%, né? O texto você pode ver que ele não é 100% do jeito que a gente falou. Isso é normal. Você pode editar a qualquer momento. Você clicando em cima, você pode editar, fazer o que você quiser no texto, tá certo? E é bem simples. Espero que vocês tenham gostado tanto desse vídeo, tenham curtido. Se gostou, clica no botão gostei. É novo por aqui. Clica no botão inscreva-se para acompanhar mais vídeos como este. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, principalmente no WhatsApp, né? Lá no Google+, lá no Twitter. Qualquer rede social que você tenha uma conta, compartilhe aí para ajudar a gente, tá certo? Então é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Nos siga também lá no Instagram, que é arrobaotiteltutors. Então é isso. Um grande abraço. Por hoje é só. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho